Vê-se, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija.